Porque assim ó, vamos lá, eu vou falar do pré-treino, eu tomar o pré-treino, ele pode me deixar muito louco. O Matheus pode tomar e não sentir nada. Então a minha opinião sobre o produto tem que ser técnica, mostrar o que que tem lá, pra que que serve, se a quantidade é boa. Porque eu utilizar o produto, pode ser muito bom pra mim, pode ser péssimo pra você. Que nem lá, eu já falei de pré-treino muito bom aqui no canal, o cara fala assim, uma bosta pra mim. Exatamente, pra você foi ruim. Cara, tem gente que toma 420mg de cafeína de noite e dorme que nem um nenê. Tem gente que toma um copinho de café à noite e não dorme. Então, ó, você pode ter um biotipo parecido com teu amigo, pode fazer o que for. Talvez você vai tomar um pré-treino que vai ser ótimo pra você e pro outro vai ser ruim. Então isso, tem que ser a informação nutricional, analisa isso, o quanto que tem de cada coisa, pra ver se realmente vale a pena. O vendedor, ele vai tentar te dar uma engabelada, não tem jeito, vai ser difícil. O cara fazer isso, ele tá lá, o produto tá lá, tá pra vender. E não é nenhuma crítica, mas acontece.